O Bungie Jumping sai de cena e quem entra é o Rope Jumping, uma variação deste esporte radical que promete uma queda livre mais longa e emoções ainda maiores. O Bungie engatinhava muitos anos atrás e hoje cresceu. Vai acontecer o mesmo com o Rope Jumping, porque é ainda melhor. Todos podem fazer. Você não precisa ter experiência. Aqui, acima da famosa praia de Navadio, com suas carcaças de navios na areia, na ilha grega de Zakintos, um grupo de polonesses desenvolve a nova modalidade. Nela, depois de pular preso a uma corda, o saltador balança como em um pêndulo antes de alcançar o chão. O Dream Jump é um sistema de cordas que proporciona a todos a chance de pular. Qualquer pessoa de qualquer idade pode sair do seu escritório e fazer. Marta foi fisgada pelo esporte e enfrenta os 200 metros de queda até a praia. Não foi uma escolha, veio até mim. Na primeira vez, tentei um salto pequeno. Toda vez que você pula, quer mais e mais. E termina nesse tipo de salto. A vida te traz para isso. A oportunidade vai durar pouco por aqui. Na busca dos penhascos mais desafiadores do planeta, Thomas e seu time estão levando o chamado Dream Jump ao redor do mundo. Vamos lá! 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 Obrigado.